Sim, meu povo, sim, meu povo, sim, meu povo, sim, meu povo Que se chama, que se chama, que se chama, que se chama Pelo meu nome, pelo meu nome, pelo meu nome, pelo meu nome Se humilhar, se humilhar, se humilhar, se humilhar E orar, e orar, e orar E me buscar, e me buscar, e me buscar E se cometer, e se cometer De seus maus caminhos De seus maus caminhos Então eu morri do céu Então eu morri do céu Perdoa-lhe os seus pecados Perdoa-lhe os seus pecados E salaria sua terra Salaria sua terra Amém 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 Amém